Boa tarde, senhor presidente, boa tarde, deputadas e deputados da Assembleia Legislativa de São Paulo. Quero também cumprimentar todos os internautas que acompanham a Rede Alespe nessa tarde, para que nós possamos apreciar esse projeto. Eu queria falar um pouco sobre a questão do IPVA, uma vez que tenho, na verdade, alguns projetos já apresentados, projetos esses, inclusive, no meu primeiro mandato na Assembleia Legislativa, quando fizemos um projeto, salvo engano, para parcelar, que permitisse que o governo autorizasse a parcela em até 10 vezes do pagamento do IPVA. E explico, explico porque o IPVA incide exatamente nos meses onde os compromissos das famílias são grandes. Início do ano, vem todos os pagamentos, chegam nos três primeiros meses do ano. E nós fizemos esse projeto, teve uma repercussão na ocasião muito, muito grande, e acabou sendo aprovado na ocasião, aí o governo vetou, enfim. E aí nós fizemos outro, reformamos alguns artigos para permitir que esse parcelamento pudesse se dar. Infelizmente, a gente não conseguiu. E uma das alegações era de que, e eu concordo nesse sentido, uma parte do IPVA, todos sabemos, fica nos impostos das prefeituras, e que as prefeituras poderiam sentir falta desses recursos nos meses iniciais do ano. Ocorre que o governo do Estado poderia abrir mão da sua parte de receber este pagamento, no máximo em três parcelas, esse número de meses, para que se possa pagar o IPVA, porque a gente sabe que o IPVA é um imposto muito alto. Quando ele foi instituído, originalmente, ele foi instituído para fazer a recuperação e a manutenção das estradas, algo que não aconteceu. Na verdade, o IPVA é utilizado em outras áreas, menos na recuperação das estradas, uma vez que uma grande parte delas foram privatizadas e tem nos pedágios altos também, nos elevadas tarifas de pedágios que são cobradas nas estradas pedagiadas, a sua fonte para poder fazer a manutenção dessas estradas. Portanto, e hoje o governo do Estado envia um projeto para esta casa, reconhecendo, quando o governo tenta suspender temporariamente, que nós, inclusive, da bancada do Partido dos Trabalhadores, vamos votar favoravelmente, porque entendemos que é importante. Mas, na medida em que o governo reconhece que este imposto é um imposto que acaba deixando de lado, que as famílias acabam deixando de lado quando o orçamento aperta, quando esse orçamento é reduzido, significa o quê? Significa que esta é mais uma prova de que o governo do Estado poderia estender o pagamento do IPVA por mais meses, porque é uma medida que ajudaria muito as famílias. Eu acho que o governo não tem pensado muito bem, quando fala, quando apresenta algumas propostas, e alguns projetos para esta casa, sobretudo aqueles que versam sobre a questão financeira, não está conseguindo entender que nós teremos, em uma pandemia, dificuldades enormes para as famílias do nosso Estado, muito grandes, com aprofundamento da crise econômica, com ampliação do desemprego, com desdobramentos e resultados que vão se abater sobre as famílias, principalmente as famílias de baixa renda, as famílias mais pobres do nosso Estado. E quando a gente coloca algo que não deve ser feito tão somente no período em que durar o decreto de calamidade pública, ou no período em que durar a própria pandemia, é preciso que algumas iniciativas, e que isso tenha a compreensão e a sensibilidade por parte do governo, elas têm que ser adotadas de forma permanente. E a parcela do IPVA também deveria acontecer isso. Precisaria ser adotada de forma permanente, porque é uma maneira, pelo menos nos anos subsequentes, em dois, três, quatro anos subsequentes, uma vez que os resultados dos estragos que esta pandemia também está provocando na economia, que já não vinha bem das pernas, evidentemente que isto, infelizmente, todos os economistas têm sido unânimes em avaliar que essas consequências durarão por muito tempo. E, portanto, tudo aquilo que os governos, no caso, no governo do Estado de São Paulo, possa fazer para amenizar os efeitos sobre a população do Estado, seria sempre muito bem-vindo. Esta é uma sugestão que a gente faz. E outra coisa que eu fico aqui muito preocupada é que nós trabalhamos, discutimos, elaboramos um grande projeto, com 41 artigos, que foi aprovado pela maioria dos deputados e deputadas da Assembleia Legislativa, que foi encaminhado para o governador do Estado. Eu reconheço que o governo ainda está no seu tempo regimental, porque ainda não se completou 30 dias, mas até agora, até o momento, o governo ainda não sancionou esse projeto. E ali tem artigos importantíssimos para amenizar os efeitos da pandemia. embora tenham muitas áreas que tenham ficado de fora, mas muitas também foram contempladas. E a gente reconheceu isso no momento em que fizemos a discussão sobre o projeto e votamos favoravelmente. Tem questões ali que são emergenciais, voltadas para a população mais pobre, para a população mais vulnerabilizada, para aquela que está sofrendo esses efeitos perversos de uma forma mais intensa, mais profunda. Então, aqui a gente precisa chamar a atenção do governo do Estado, que é impossível, que até agora, eu me lembro que o presidente da casa, acho que na semana retrasada, disse que o projeto havia sido enviado para o governador. Eu não lembro exatamente em que data. Se o presidente estiver me ouvindo e puder depois dizer qual foi exatamente o dia em que saiu da Assembleia o projeto que foi para a sanção do governador, de qualquer modo, a gente sabe que o governo tem técnicos, tem pessoal especializado para já ter tido analisado isso, este projeto, e já ter sancionado. A fome não pode esperar, a miséria não pode esperar, as condições de vida das pessoas que estão precarizadas não podem esperar. Então, é preciso que o governo rapidamente aprove isso até numa forma, num gesto de respeito com a Assembleia Legislativa, num gesto de respeito com o poder legislativo. É preciso rapidez nesse momento, não dá para esperar, é que esta decisão, não é um projeto qualquer, não é um projeto que não tem problema se for sancionado 15 dias, 20 dias, 30 dias depois, é um projeto que precisa rapidamente ser devolvido com a sanção para que ele possa começar a funcionar, preferencialmente na sua íntegra. Que o governo tenha o cuidado de não vetar nenhum daqueles artigos, porque todos eles atendem, em igual, em menor ou maior medida, a segmentos importantes da população do Estado. E, por fim, senhor presidente, eu não poderia deixar aqui de trazer um pouco a minha indignação como no final de semana, numa entrevista que a presidente do Fundo Social de Solidariedade concedeu à senhora Bia Doria, dizendo a respeito da população em situação de rua. Eu, como presidente da Comissão de Direitos Humanos e, como coordenadora da Subcomissão da População em Situação de Rua, fiquei chocada com aquilo que eu ouvi. Quando ela diz que, primeiro, ela fala que a população em situação de rua poderia voltar para os abrigos, o que não é verdade. Nós temos um censo que aponta para 38 mil moradores em situação de rua na cidade, só na cidade de São Paulo. Eu não vou nem me referir ao interior. Nós temos 12 mil e 200 vagas nas casas que abrigam a população em situação de rua. Portanto, os abrigos conseguem atender menos de um quarto dessa população. Eu vi iniciativas nesse período da pandemia que muito me emocionaram, que muito me sensibilizaram, de pessoas que passavam com seus carros, que paravam, que iam dar uma água. Eu me lembro exatamente de uma iniciativa que eu achei muito linda, que foram colocadas garrafas de água penduradas em árvores para que ali os moradores em situação de rua pudessem fazer a sua higienização pessoal, principalmente lavando as mãos. Lavando as mãos. Colocaram as águas, deixaram toalhinhas, deixaram sabonetes para que eles pudessem fazer a sua higiene. As pessoas não estão nas ruas porque elas querem. E também não estão nas ruas por infortúnio. Elas estão nas ruas porque elas são vítimas das profundas desigualdades sociais e econômicas que este país tem. Elas são o resultado dessas desigualdades. E eu lamento dizer que faltou empatia para a senhora Bia Dória. Que faltou solidariedade na medida não só que ela diz, afirma, que esses moradores têm que voltar para os seus abrigos, mas também que ela diz que não se deve dar uma marmita de comer para essas pessoas. Que não se deve estender um gesto de solidariedade para essas pessoas. Então, quero deixar aqui a nossa indignação. Eu protocolei com o presidente da Comissão de Direitos Humanos um requerimento, convidando, até de forma bastante elegante, a presidente do Fundo Social para comparecer à comissão para dar explicações. E, ao mesmo tempo, também protocolamos um requerimento solicitando outras explicações por escrito. Ela pediu desculpas em seguida, mas eu acho que depois que inventaram o pedido de desculpas, as pessoas falam aquilo que elas querem, e nem sempre os pedidos de desculpas alcançam e conseguem reduzir os efeitos perversos que algumas afirmações recaem sobre uma população já tão vulnerabilizada, já tão fragilizada, sem as mínimas condições como são os moradores em situação de rua. Lembrando que esses moradores, em grande parte deles, agora, pela primeira vez, a cidade de São Paulo tem uma casa de abrigamento para receber as famílias. porque eles são destinados para essas casas, são levados para essas casas de formas separadas. As mulheres em um lugar, os maridos em outros, os filhos em outros. Então, já é uma agressão essa separação. Já é uma violência à população. E se já não bastasse tudo aquilo que acontece, ainda uma afirmação tão infeliz como esta, chocou muita gente no nosso Estado, e eu espero que ela nos traga todas as explicações devidas, porque, apesar dela ser presidente do Fundo Social de Solidariedade, e pode até ser que não seja uma atividade remunerada, mas ela é uma agente pública. Enquanto tal, ela também deve satisfação a toda a população do nosso Estado. espero que ela aceite o nosso convite, e que ela compareça à comissão, ainda que virtualmente, para poder trazer as suas explicações. Por enquanto, era isso, seu presidente. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada.